Olá, na edição desta quinta-feira do TVA Esportes você vai conferir. Rafael Matos estreou com vitória no torneio de duplas do US Open de tênis. Marcelo de Moliner faz seu primeiro jogo esta noite em Nova York. Corredores gaúchos vencem a meia-maratona de Florianópolis, no masculino e no feminino. E aqui no estúdio, uma conversa com Thiago Gomes, técnico do São José de Porto Alegre, que vai disputar a fase decisiva do Brasileirão da Série C. Bom dia, muito bem. Hoje vamos abrir o programa falando de tênis e dos tenistas gaúchos no US Open, o último Grand Slam da temporada que está rolando lá em Nova York, nos Estados Unidos. Hoje à tarde tem estreia de Marcelo de Moliner na chave de duplas da competição. Ontem, o Rafael Matos, outro duplista aqui do estado, entrou com o pé direito no torneio. Ao lado do parceiro português Francisco Cabral, o porto-alegrense Rafael Matos venceu de virada os belgas Sandor Gillier e Joran Fliegen, que eram os cabeças de chave número 11 nas duplas masculinas. Dois sets a um foi o resultado no piso rápido da quadra nove do complexo de Flushing Meadows, parciais de 4-6, 7-6 e 6-4. Atual número 48 no ranking de duplas, na segunda rodada do Open norte-americano, Rafael Matos vai encarar a parceria formada pelo holandês, Talon Grixpoor e o australiano Ternasica Koenigs. E hoje à tarde é dia de torcer pelo caxiense Marcelo de Moliner, número 54 do mundo das duplas. O gaúcho e o seu companheiro do US Open, o indiano Yud Bambri, irão medir forças com as cabeças de série número 9, o monegasco Hugo Nis e o polonês Jan Zielinski. Antes da estreia, de Moliner demonstrou confiança num bom resultado no torneio nova-iorquino. Fala pessoal, preparado e animado para a minha estreia, conto com a torcida de vocês e vamos que vamos. A partida do tenista gaúcho será a última a ser disputada nesta quinta-feira, na quadra nove de Flushing Meadows. Bom, agora aqui no TV Esportes a gente está recebendo Thiago Gomes, técnico do São José, que está se preparando para a fase decisiva do Campeonato Brasileiro da Série C. Parabéns, Thiago. Tudo bem? Bom dia. Muito obrigado. Tudo bem. Bom dia, bom dia. Prazer estar participando. Obrigado pelo convite. A gente está na semana de iniciar um quadrangular. Exato. É uma briga muito forte em busca do acesso. Um quadrangular onde a gente inicia jogando com o Brusque, depois temos um jogo contra o Operário. Exato. E o São Bernardo, que é um time paulista que fez uma grande temporada, um grande campeonato paulista. Então são três grandes adversários. Pois é. Objetivos, claro, sempre a gente busca os maiores, mas o objetivo de início do campeonato, ele já foi alcançado, quinto lugar, né? Se manter na Série C ou... Não, não é verdade, claro. A busca do objetivo principal, maior, mas esse principal, se manter na Série C, quinto lugar, ele... Como é que tu avalias assim também? Exato. Você falou muito bem. O início do campeonato, a gente tinha o objetivo de manutenção. Manutenção. Exato. Brigar pela manutenção, porque o que acontece, essa Série C, esse ano, teve um detalhe muito diferente dos últimos anos. O São Bernardo veio da D, o Amazonas veio da D, estão no quadrangular final, vieram com muito investimento. O próprio América do Rio Grande do Norte, que veio da D e acabou rebaixando, era um time com muito investimento, com uma folha de quase um milhão de reais. Então, era uma Série C muito complicada, porque pela primeira vez, quatro times que vieram da D, três deles vieram com muito investimento. Tanto que dois deles estão no quadrangular final. Então, o São José, sabendo das suas limitações de investimento, criou uma estratégia de buscar manutenção. Só que o grande trabalho que a comissão fez, junto com o nosso grupo de atletas e a diretoria, nós conseguimos colocar o São José numa briga de G8, classificar entre os cinco, e agora a gente começa a sonhar com algo maior. Como é que tu percebes aí, justamente essa fórmula? Mata-mata, retorno, são seis decisões. Qual é a estratégia para entrar pegando fogo nessa... Esse quadrangular final, você tem que fazer o fator local ser determinante. Buscar as vitórias dentro de casa. Nos últimos anos, aconteceu de equipes subirem com nove pontos. Ou seja, se você fizer os nove pontos em casa, você está muito perto do acesso. Então, é muito importante pontuar e vencer dentro de casa, porque você, conseguindo fazer isso, você se aproxima do acesso. Se, obviamente, como o meu amigo Paulo Pachão, tive a oportunidade de trabalhar com o Paulo Pachão, ele fala brincando, Tiagão, Tiagão, é 3-1. Se conseguir fazer três em casa e um fora, está tudo certo. Mas, esse diferencial, eu acho, de dentro de casa, no quadrangular, é mais importante ainda. Fazendo esses três pontos em casa, somando nove, a gente está muito perto de buscar acesso. O que que tu trabalhas, principalmente, num momento desses, junto aos atletas? O que que é trabalhado? A parte mental, ela, claro, é crucial, mas a questão, até mesmo a questão física, nesses momentos. O que que é mais trabalhado nesses jogos, assim, de mata-mata? Justamente são decisões, cada jogo é praticamente uma decisão. O que que é trabalhado num atleta, tu como técnico, nesse momento? Primeiro, como você falou, a gente tem que trabalhar o lado mental dos nossos jogadores para eles estarem relaxados no jogo e sem estarem no nível de tensão muito alto. Acho que é algo que a nossa comissão faz muito bem. E, principalmente, as estratégias. Você tem que viver jogo a jogo, como se fosse uma final, porque cada adversário requer uma estratégia de jogo diferente. Então, a gente está se preparando para o Brusque de uma forma muito diferente que vai ser o jogo, a preparação do operário, estrategicamente falando. Então, se os atletas, junto com a nossa comissão, conseguirem achar esse ponto de equilíbrio, de não deixar um nível de tensão muito alto, a gente, estrategicamente, tem feito bons jogos e tem conseguido surpreender os adversários. Muito bem. Desses adversários aí, Brusque, São Bernardo, Operário, São José, desses adversários, qual é o mais terrível, assim, o mais que a gente tem que ter mais cuidado, que o próprio precisa olhar com mais atenção? Olha, eu, sinceramente, eu falei até antes de estar aqui, essa semana a gente conversou muito sobre isso. O São José caiu no Grupo da Morte. Exato. Porque o Brusque e o Operário são dois times que vieram da Série B, que caíram ano passado e que estão com muito investimento. E o São Bernardo foi um time que, quem lembra, foi o destaque do Campeonato Paulista na primeira fase e acabou classificando atrás do Palmeiras na soma de pontos e deu o azar de cruzar com o Palmeiras no primeiro mata-mata e ficou fora. Então, a gente viu um Água Santa chegando na final e sendo muito, muito falado, mas se o São Bernardo não cruza com o Palmeiras, provavelmente seria a final São Bernardo e Palmeiras daqui a pouco. Então, a gente está num grupo muito difícil. Então, eu acredito que não vai ter um ou outro time que vai ter uma dificuldade maior. Existe alguma característica desses aí que você precisa ter mais cuidado? É muito importante o quê? Características dos times para quem está nos acompanhando. O Operário é um time de construção, de poste-bola, um time que joga um jogo saindo no goleiro, com um pouco mais de construção nos zagueiros. O Brusque já é um time que tem um jogo mais pelos lados do campo, com muito cruzamento rápido para dentro da área, com atacantes de velocidade pelo lado. E o São Bernardo já é um time de muita imposição física, um time técnico, um time que tem uma bola parada muito forte, um time que se defende muito bem também. Então, são características diferentes que a gente vai ter que, jogo a jogo, criar as estratégias para tentar surpreender eles. Bacana. Bom, só para até finalizar sobre o Brasileirão, como é que foi o seu trabalho junto, o quinto lugar, como é que foi o seu trabalho junto ao próprio grupo? Como é que foi essa conversa? Como é que foi jogo a jogo? Como é que você analisava justamente os adversários naquele momento? Como é que foi o seu trabalho? Eu acho que é importante fazer uma introdução nisso. Antes, no pós-quepeonato gaúcho, eu sentei junto com a comissão, o nosso executivo, o Newton Batista, e criamos um perfil que a gente precisava montar para encarar esse jogo a jogo na Série C. Porque tem as logísticas que são muito complicadas. Sair de Porto Alegre para jogar em Manaus, Recife, outros lugares, isso gera um desgaste muito grande. Então, nós montamos uma equipe onde a gente buscou jogadores com perfil para encarar essa Série C. E aí, depois disso, nós enfrentamos cada logística, cada jogo, fora de casa principalmente, buscando anular o ponto forte dos nossos adversários. Então, a gente montou equipes que podiam jogar fora de casa com uma boa transição. Ao mesmo tempo, alguns jogos em casa, a gente optou em ter um pouco mais de construção, para ter um time com mais posse de bola. Então, a gente foi vivendo jogo a jogo, as estratégias foram dando certo. Criamos jogos que nós, fora de casa, iniciamos com equipes que iriam desgastar o adversário, para no segundo tempo a gente poder ter um pouco mais de posse e aí surpreender. E acabou dando certo. A gente foi somando pontos. Exatamente. Que é um ponto muito diferente do São José dos últimos anos. Foi os jogos fora de casa. Exato. O São José sempre foi muito forte aqui no Paço da Areia, no gramado sintético. Isso. E acabava sofrendo fora de casa. Foi um adversário pesado para a própria elite do Gauchão. Exatamente. E esse ano a gente conseguiu, desde o Gauchão, se tornar um time que é um visitante chato. A gente, depois do Grêmio e do Gauchão, foi o melhor visitante. Na Série C, a nossa campanha dentro de casa, São José é o quarto colocado. Fora de casa, São José é o quinto, o melhor visitante. Então, esse equilíbrio dentro da competição foi muito importante. Pô, bacana. Rapidamente, a Copinha. A gente tem feito o que na Copinha? O São José está mesclando. Quem não joga o Campeonato Brasileiro está tendo a oportunidade de jogar a Copinha. A gente tem mais um jogo agora contra o Inter Santa Maria para finalizar a primeira fase e depois aos mata-matas. Agora a gente está com aquela dificuldade de encaixar esses jogos. A gente está ainda numa conversa com a Federação para tentar ajustar o calendário para não ficar muito puxado nessas próximas duas semanas, para não atrapalhar também a questão do Campeonato Brasileiro, que é importante para nós também. Porque é o principal objetivo. Exatamente, hoje é o principal objetivo. Bacana. Tiago Gomes, muito obrigado por nos atender aqui. Baita conversa, baita... Olha, show de bola, belo trabalho. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço o convite aí. Uma boa tarde para todos, né? Porque ainda é bom dia para nós. Bom dia, bom dia. Uma boa tarde. Tiago Gomes, técnico de São José. Muito obrigado. Valeu mesmo. Bom, agora vamos falar do Grêmio da Autocunião, que dominou a terceira etapa do Estadual e conquistou o Campeonato Gaúcho de Remo. As regatas do final de semana foram as últimas do Estadual após três etapas disputadas. Mais uma vez, a sede Grêmio Náutico União foi o palco da competição. Foram 24 provas da terceira e última etapa do regional. Além das 20 provas previstas, foram mais quatro provas extras, sendo três de projetos sociais e mais uma de Remo Paralímpico. Com as águas do Guaíba mexidas pelos ventos, as disputas foram fortes entre os anfitriões do União, do Clube de Regatas Guaíba-Porto Alegre, o tradicional GPA, o mais antigo do Brasil, além do Acaris e do Vasco da Gama. Ao final da manhã, o GNU foi coroado vencedor da etapa e confirmou o título de Campeão Gaúcho de Remo 2023. O GPA ficou em segundo na regata e a Acaris em terceiro. O Remo Estadual continua, com o circuito de velocidade tendo ainda mais duas etapas, mais a regata Almirante Tamandaré, que tradicionalmente tem fechado o calendário gaúcho de regatas em dezembro. Dois gaúchos foram campeões da meia-maratona de Florianópolis. Maicon Mancuso venceu a terceira corrida na temporada, enquanto Luisa Jean Paoli fez a melhor marca da prova catarinense na história. A pelotense Luisa Jean Paoli fez história no último sábado ao quebrar o recorde feminino da meia-maratona internacional de Florianópolis, uma das provas de maior tradição do país. Ela percorreu os 21 quilômetros da corrida em 1 hora, 19 minutos e 29 segundos. Marca 58 segundos mais baixa que a melhor registrada até então entre as mulheres. Com a vitória na categoria Elite, a atleta garantiu o índice para participar da edição deste ano da São Silvestre, principal evento de corrida da América Latina, em dezembro em São Paulo. No masculino, outro gaúcho chegou em primeiro. Maicon Mancuso, de Passo Fundo, completou a distância em 1 hora, 6 minutos e 31 segundos. Essa é a terceira grande conquista do Passo Fundense, em 2023. Neste ano, ele já conquistou a meia-maratona de Porto Alegre e a meia-maratona de Passo Fundo. A corrida contou com a participação de mais de 5 mil competidores. Bom, nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes retorna amanhã, às 15h para o meio-dia, logo após o programa especial sobre a Expo Inter. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri